Essa canção se chama Amigo Tanque. Amigo Punk, Escuta este meu desabazo Que a essa altura da manhã Já não importa o nosso valor Pega a chinoca, monta no cavalo E descrava esta coxilha Atravessa o fogo aranha Entra no par de farrovilha Amanhecia E tu chegavas em casa com asa Quando a mãe dá bom dia E se prepara pra marcar o braço com o ferro em casa E não importa se não tem nada de cola Eu quero agora exatiar o meu estelar O meu cavalo tá roubando tanto afora O meu destino é onde está que mais eu chego O meu cavalo tá roubando tanto afora O meu destino é onde está que mais eu chego Pega a chinoca, monta no cavalo E descrava esta coxilha Atravessa o fogo aranha E descrava esta coxilha Amanhecia Amanhecia E tu chegadas em casa com asa A tua mãe dá bom dia e se prepara Pra marcar o dado bom perto de casa E não importa se não tem nada de cola E não importa se não tem nada de cola E não importa se não tem nada de cola Porque eu quero agora exatiar o meu cavalo E meu cavalo pela pânica por fora Não me assioco ninguém Eu chego de mim Amém. Obrigado.